O presidente da Cezan esteve em Guarapari e fez uma palestra mostrando os investimentos e oportunidades que a companhia tem para Guarapari nos próximos anos. Acompanhe. Durante a palestra no auditório do Sesc, o diretor da Cezan apresentou a atual situação do abastecimento de água no município, além dos investimentos que a companhia planeja realizar em Guarapari nos próximos anos. Um vultuoso projeto de ampliação, de modernização de todo o sistema de abastecimento de água em Guarapari. Serão quase meio bilhão de reais de investimentos na cidade nos próximos três anos. O que nós vamos fazer aqui em Guarapari é resolver o problema de 40 anos nos próximos quatro. Significa a mão do governo, mais uma vez sendo jogada a luz dentro do município de Guarapari, prova e mostra o quanto o governo do Estado do Espírito Santo se importa com a nossa cidade de Guarapari, até porque nós somos a porta de entrada do turismo do Estado do Espírito Santo. É uma cidade que merece todos os investimentos possíveis para colocar Guarapari sempre num patamar alto de atração de um novo público turismo aqui para o nosso município. Munir revela que os investimentos incluem a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da cidade por meio de parceria com a iniciativa privada. Em outubro deste ano nós vamos a B3, a Bolsa de Valores, realizar um leilão para a contratação de uma concessionária, para a contratação de uma PPP, trazer a iniciativa privada para gerir o sistema de esgotamento sanitário de Guarapari e aí sim atingir a tão sonhada universalização. Mas para que o sistema de coleta e tratamento de esgoto funcionem corretamente, Munir reforça que é preciso que a população faça a ligação na rede e que a prefeitura fiscalize as ligações irregulares. Guarapari tem rede de esgoto disponível em grande parte da cidade, mas é necessário que os imóveis façam suas interligações. Munir revelou ainda que a região norte da cidade deve ganhar uma estação de tratamento de esgoto. O sistema de esgotamento sanitário da Grande Santa Mônica por completo, nós teremos também aqui o sistema de abastecimento de água de Santa Mônica sendo modernizado como um todo e com isso a gente começa a dar fim a esses problemas crônicos de Guarapari. A CESAM está investindo na construção do reservatório grande lá em Caçaroca para atender a parte da região norte que ainda não foi atendida, que é o Vilais do Sol. Em Santa Mônica eles já aumentaram a capacidade e o volume de água lá para atender as comunidades. A palestra com o diretor-presidente da CESAM foi uma iniciativa do movimento empresarial Guarapari em Ação que vê o momento como uma oportunidade de melhorias para o município. A CESAM é a nossa empresa responsável pela distribuição de água aqui no município e está prevendo uma série de investimentos que vão gerar negócios, oportunidades para todos nós. E também ela fez uma avaliação, um diagnóstico da situação de crise de água em Guarapari e ela vê algumas alternativas de soluções que cabem aos moradores, cabem a nós da sociedade trabalhar isso. Esse encontro tem esse objetivo de mostrar à sociedade os investimentos e o que devemos fazer para melhorar essa situação de água aqui no nosso município.